A polícia civil apura um suposto caso de pedofilia em Ribeirão Preto. Um homem de 32 anos foi espancado por populares e a PM precisou intervir. Segundo familiares, as vítimas são duas irmãs, uma de 14 e a outra de 10 anos. Elas foram morar na casa dele com a mãe, que tinha acabado de se separar do pai das meninas. Vizinhos estavam desconfiados do que acontecia e denunciaram o caso para a família. Sem flagrante, o suspeito foi liberado enquanto segue a investigação. A tia delas falou com a nossa equipe. Nós foram sabendo que ela estava, tipo, obrigando a menina a fazer atos sexuais com o homem, para deixar ele ficar na casa dela. E as duas menores? As duas menores. Uma de 10 e uma de 14. E pelo que você disse, uma delas tem problemas de saúde? Tem. Uma tem diabetes, que é a mesma coisa que se você estiver conversando com ela, parece que você está conversando com uma criança de um ano, porque ela não entende.